Hoje, de maior sucesso dentro do meu curso, sem sombra de dúvida, eu acredito que sejam as aulas práticas e os projetos, que é onde os alunos conseguem ter um contato direto com a população, desenvolver as habilidades práticas em prol da melhoria da qualidade de vida, da melhoria da autoestima. As áreas de atuação do profissional de estética são também bastante amplas. Então, em clínicas e centros de estética, spa, em salão de beleza, na área da docência, na indústria cosmética, assim como também na parte administrativa e de consultoria na área da estética. Nós temos diversos laboratórios, professores altamente qualificados, titulados, para atender todas as necessidades dessas áreas. Então, atualmente a gente conta com laboratórios com os mais diversos equipamentos da área da estética, os melhores produtos cosméticos, para tentar abranger todas as áreas, as grandes áreas do curso. Qualidade de vida, saúde, beleza e tecnologia. Qualidade de vida, saúde, beleza e tecnologia. Tchau.